Se a gente vender por aqui 2 mil reis todo mês é impraticável, empata e talvez dá até prejuízo. Hoje em dia é muita despesa para as viagens dessas comitivas, é vacina, mas a gente já tem toda essa estrutura aqui que hoje em dia, hoje ninguém faria mais uma estrutura dessa aqui porque não compensa. Meu pai era peão de fazenda, naquela época lá no Taquari, no Paiaguas, ninguém comprava boi lá. O gado lá era mais para consumo, então ele continuou fazendo negócio e criando gado. Ele chegou a comprar mais de 80 mil hectares de terra lá, hoje eu tenho 40 mil hectares, mas me considero pobre. Porque se meu gado acabar, essas terras eu não acho nem para quem vender. O que você está esperando lá na cidade? Qual conta mesmo, vou pagar. Esse não esquece da gente. Olha, em primeiro lugar a gente tem que dar um trato na gente, porque aqui é um lugar que a gente tem que ser comum, né? Aqui não tem como a gente se perfeiçoar, assim. A primeira vez a gente vê meu filho, né? Está novinho ainda, na saudade eu acho que bate mais forte. Falou pra vocês, tudo bom pra vocês aí? Falou, saudade? Tudo bom pra vocês aí? Eu moro com meus pais, né? Depois de 24 dias, né? Fora de casa. E agora eu tomo um banho e saio pra viés de namorada, né? 10 horas, hein? É aqui que eu moro, lá no fundo. Vamos chegar um pouco? Deus te abençoe. Aqui é a minha neta. Linda, né? Quantos dias você vai ficar aqui agora na cidade? Agora, dois dias. Vou fazer pagamento pessoal, né? Obrigado. Obrigado. Meu, meu é novecentos mesmo. Eu ganho três salários. Três salários, mínimo. É pouco pela responsabilidade que a gente tem, né? Pra falar a verdade, eu até no dia de hoje, eu não tenho nada, não. Só mesmo, não tenho nada. Nenhuma casa? Nenhuma casa, nada. Não tenho. E vivo de aluguel. Eu recebi 150. Fizemos algumas compras que a gente precisa em casa, né? Curtir a cidade, né? Curtir a cidade, né? É uma divertida, ver as coisas diferentes na cidade, até chegar o tempo da gente viajar de novo. Quando a minha mulher faleceu, eu tinha até um capitalzinho bom. Antes, andei a andar todo, gastar dinheiro a todo. Não devia, pensei que era ser fácil de ganhar outro, onde ficou difícil. Não devia, pensei que era ser fácil de ganhar outro, onde ficou difícil. Não devia, pensei que era ser fácil de ganhar outro, onde ficou difícil. Eu gosto de dois, dois. Mudei pra cidade quando meus filhos ainda estavam na época de colégio, né? Daí teve que mudar pra cidade pra colocar no colégio. Aqui eu passo uns dez dias, né? Aqui é só passear. Fazer compras, essas coisas.